O Museu do Futebol, localizado no estádio do Pacaembu, além de ser uma ótima opção de lazer para os apaixonados por futebol, é também uma excelente alternativa para os professores levarem seus alunos. Fundado em 2008, o museu traz uma exposição permanente, dividida em diversas salas, e conta a história do futebol brasileiro pela história do Brasil. Logo na entrada, destaque para 25 jogadores que já foram titulares na seleção brasileira. Momentos inesquecíveis do futebol também podem ser lembrados e narrados por personalidades de sua escolha. Já nesse ambiente, que revela os pilares que sustentam as arquibancadas, telões mostram as torcidas exaltando seus times. Mas é neste espaço que os professores podem dar uma aula de história para a turma. 430 imagens mostram fatos históricos que aconteceram no esporte mundial, comparando-os ao contexto da época. Aqui, a história começa no final do século XIX, quando Charles Miller trouxe as regras do futebol para o Brasil. E a partir dessas fotografias e ilustrações, o docente pode fazer uma viagem ao tempo para falar, por exemplo, sobre os barões do café, a escravidão, a inserção do negro na sociedade, o feminismo, os avanços da cidade de São Paulo, os presidentes de cada período, entre outros assuntos. Heróis da cultura brasileira das décadas de 30 e 40 também ganham destaque. Mas no museu não estão só boas recordações. A derrota da seleção brasileira para o Uruguai por 2 a 1 na final da Copa de 1950 no Maracanã também é um marco na exposição. Já esta é uma das salas mais esperadas. Aqui, todas as Copas do Mundo são mostradas por meio de diversos televisores que detalham conquistas e derrotas de cada uma delas. Nesse espaço, professores também podem falar sobre o contexto político, social, econômico e cultural das épocas. Além disso, é possível apreciar uma das camisas do Pelé usada na Copa de 1970, as bolas das Copas de 1970 a 2014 e grandes jogadas de ídolos brasileiros. O futebol feminino também é lembrado de uma forma bem interativa. Já quase na rota final do passeio, táticas, datas, histórias, regras, números de gols, entre tantas outras curiosidades, podem ser vistas nesse atrativo labirinto. Outras atrações desse espaço são os pebolins e a vista panorâmica ao estádio do Pacaembu. Já nesse espaço, a história do futebol feminino é mostrada em diversas bolas, desde a proibição da mulher em jogos até grandes nomes e conquistas brasileiras. Mas é aqui que a criançada se diverte, jogando uma partida de futebol virtual com um amigo ou simplesmente tentando marcar um chute de pênalti. E na saída, um espaço com fotos e vídeos mostram desde a construção até a inauguração do estádio. E aí, gostou do nosso passeio virtual? Então, quem quiser levar excursões para o museu, basta fazer o agendamento e garantir já a diversão cultural e pedagógica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho